Quarto passo, copy, método clientes infinitos. Pessoal, vou abrir aqui para vocês a nossa landing page, mas antes eu quero que você marque aí quatro tópicos que são principais, fundamentais e que você precisa conter na sua landing page. Você precisa ter uma headline, você precisa dar a solução para o problema daquela pessoa, logo de cara, em seguida apresentar seu método inovador, depois falar sobre a sua isca, o que você vai entregar, e em seguida pedir os dados, fazer a captação daquele cliente para que ele possa se transformar num lead. Esse termozinho, um lead, que você tanto costuma ouvir, é de fato aquela pessoa que entrou no seu site, que a gente vai acabar de desenvolver aí agora, e que vai deixar ali o seu cadastro. Aquela pessoa deixa de ser só um visitante e vira um lead, um possível cliente comprador, um possível interessado no seu produto. Então vou abrir aqui agora a minha página para que a gente possa estar acompanhando. Eu vou colocar aí com peça da edição na tela para que vocês possam estar lendo o texto aí comigo. Mas eu vou estar lendo aqui e comentando para vocês. Então a página consiste em, como ter sua casa decorada em três dias. Quer transformar sua casa em um mood board do Pinterest. Então aqui minha headline, como ter sua casa decorada em três dias. Já estou dizendo, deixando claro e trazendo a solução. Bom, fala para mim, aqui logo no início do nosso texto a gente precisa criar empatia, então preste atenção. Fala para mim, você já passou pela experiência de comprar elementos diferentes de decoração para a sua casa que individualmente eram lindos, mas quando somados não combinavam bem? Com certeza. O Decor Express vem exatamente para te ajudar a entender qual o seu estilo principal e ainda lhe auxiliar na compra de cada elemento de decoração do seu ambiente, te poupando tempo e dinheiro. O início da decoração, da mudança, deve ocorrer dentro de você. Sim, é um exercício de dentro para fora. Você irá percorrer toda a sua história e colocar na ponta do lápis qual cor, textura ou estilo diz sobre você. O principal é se imaginar vivendo naquele ambiente como sua família e seus amigos irão interagir junto a você. Decorar não é apenas agregar beleza ao espaço, é trazer vida. Através do método Decor Express, você terá acesso a um passo a passo de como realizar um refresh em seu lar. Insira os dados abaixo e realize o download de nosso ebook como é decorar seu lar em 5 passos. Bem importante, toda vez definir um CTA, dizer para a pessoa no imperativo insira, faça, escreva, clique. E aí eu peço, nome, e-mail, celular com WhatsApp. Bem importante também falar DDD, para que a pessoa coloque especificamente DDD, até porque você faz campanhas, enfim, em regiões específicas do Brasil. E no final, ali o botão, quero ter meu cantinho, ou clique aqui para poder receber, ou clique aqui para falar com a Lana, ou clique aqui para falar comigo, sei lá. E aí embaixo, você pode fazer uma apresentação. Aqui, por exemplo, quem é Lana Rocha, quem é Diego Cariello, quem é, sei lá, Joaquim da Silva, quem é Fernanda Montenegro, sei lá, coloque aí embaixo, coloca no final. Se você já começa falando sobre você, automaticamente a pessoa sai daquela página, porque ela não está interessada em quem é você, ela está interessada nela. Então lembra dos tópicos que eu falei? Eles estão aqui, totalmente descritos em nossa página. Headline, a chamada para ação, depois o método inovador, o que você vai entregar, que é a sua ischa, o seu ebook, e em seguida, a captação dos dados, a captação da informação dos seus leads. Então nesse primeiro momento, faz um texto, escreve, pode utilizar o meu como base, não tem problema nenhum, faz isso no Word, e em seguida, a gente tem que falar sobre o que, pessoal? Sobre qual é a próxima atitude que seu cliente, que seu lead agora vai tomar. Ele ainda não comprou, ele baixou o ebook. E aí? E agora? Faz o quê? E aí é onde entra o método clientes infinitos. Espero vocês lá. Valeu!